A palavra do livro de Jeremias, profeta Jeremias, capítulo 18, verso do primeiro ao seis. A palavra do Jeremias, profeta Jeremias, capítulo 18, verso do primeiro ao seis. A palavra do Jeremias, profeta Jeremias, capítulo 18, verso do primeiro ao seis. O que diz o vaso do leiro, a impenitência do povo, glória a Deus. É tudo o que nós estamos vivendo hoje. Tudo a palavra do Senhor é sério. Tudo o que nós estamos vivendo hoje está aqui na palavra. Não vos assustem, né? É para nós firmarmos mais ainda. Mais ainda, na verdade. Abre, a recordar, a irmã Maria, vocês vão encontrar aí. É, capítulo 18. Amém. Glória a Deus. Vamos acompanhar, Mãe da Igreja. Assim diz a palavra do Senhor para mim e para ti. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, Levanta-te e desce a casa do olheiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desce a casa do olheiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do olheiro. Tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos. Fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizer, Não poderei eu fazer de vós, como fez este olheiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor, eis que, como barro na mão do olheiro, assim sou em vós da minha mão, ó casa de Israel. A palavra do Senhor, ela é bem edificante e verdadeira para conosco nesses últimos dias, né? O Senhor manda Israel, um alerta para o povo do Senhor, para conosco, para descer, descer mais. Mais e mais, para que nós possamos ter força nos dias difíceis de hoje, né? Há dois tipos de vaso, né? Tem o vaso, que ele é o vaso usado pelo Senhor, e tem aquele vaso que não se coloca no lugar de vaso, né? O vaso, o verdadeiro vaso, ele tem que ser vivo. Como é que você quer ser vaso nós? Queremos ser vaso, se nós não queremos ser papado, não queremos servir, abraçar oportunidade, ajudar o nosso ministério a crescer. Que tipo de vaso nós somos? Se não queremos ir em busca de almas, não queremos orar, queremos ser vaso. Todos querem ser vaso, todos querem ser vaso de Deus, encher-se da presença do Senhor, né? Ele diz, pois sois vaso, eu sou moleiro, né? Desce na minha presença, para que você se enche do meu poder, da minha graça, da minha presença. Mas hoje em dia, quem é que quer ser, não todos querem ser vaso. Você anda por aí, eu sou vaso, eu sou vaso. Mas na hora de fazer a vontade de Deus, na hora de ministrar a palavra do Senhor, já quer colocar o obstáculo. E que tipo de vaso é esse? Tem vaso de honra e o vaso de desonra. Esses que negam a fazer a vontade do Pai, ao levar o índio, a palavra do Senhor, é um vaso desonrado. Desonrado, irmão. Porque até para nós servirmos a Deus, estar na presença do Senhor, nós temos que descer. Desce, humilha-te, conserta-te primeiro. O vaso tem que ser quebrado. Nós temos que ser montados todos os dias. Deus nos dá a chance de nós sermos montados. Vaso quebrado. Um vaso que não tem mais a noção do Espírito Santo. Já não quer passar nenhuma hora de joelhos. Esse vaso tem que descer a casa do olheiro. A presença do Pai. Sentir a essência do primeiro amor. Aquela busca é importante de adorar o Senhor. Esse é o vaso de honra que Deus quer. Muitos querem ser vasos. Mas na hora das provações. Na hora da peneja. Já vem o quê? O Espírito do tisano. Que está afetando a multidão e o servo de Deus. Chamando o quê? Demônio do desano, da frieza, do corruptíssimo. Está atingindo os cristões. E Deus prova. Aquilo que tem o chamado para louvar. Aquilo que tem o chamado para mostrar a palavra. Para orar. Deus capacita. Mas tem que descer a casa do olheiro. Tem que descer na presença do Senhor. Tem que ter diferença. É esse vaso que Deus procura. Muitos dias assim. Eu sou, eu quero. Mas na hora que começam as provações. E digo. Quando Deus escolhe um servo dele. Para ser vaso. Não pense que vai ser momentos bons. De glórias para ti não. Tu vai ter que descer. Muitas das vezes. Tu tem que suportar as provações de calada. Acusações. Pedeja. E tu tem que ouvir tudo calado. E a presença do Senhor. Para que tu receba de Deus. A presença dele. Mas que os vasos estão assim. Irmão. Hoje em dia. Você vê. Eu sou vaso. Uma ignorância terrível. Uma desobediência terrível. No meio do povo de Deus. Uma peleja. Um querendo pregar mais bonito que o outro. Cantar mais bonito que o outro. Trazendo para si glória. Querendo glória para si. Um dos missionários. A mulher de Deus. Procurando glória para si. E não é. A palavra do Senhor diz que não divide a glória dele com ninguém. Homem nenhum aqui na terra. Para sermos vasos. Nós temos que nos humilhar. Nos humilhar na presença do Senhor. Ajudar o próximo. Ajudar. Irmão. Nosso ministério. Nosso ministério. Levar a unha de Jesus. E busca de alma. E busca de alma. A igreja tem que estar um despertamento nos finais. Nós estamos vendo nos finais. Nos últimos dias. Despertar. Despertar de buscar. Amor. Falar de Jesus. Para as vidas que estão morrendo. Falar. Porque o sangue daquele não vai ficar nas tuas mãos. Servir a Deus. Não é só você chegar. E sentar numa cadeira. Ocupar uma cadeira dessa. Não. Não é, amada igreja. Servir a Deus. É você servir o seu próximo. É você em busca de alma. Correndo do Senhor. Senhor, está aqui esta alma. Muitos só querem, ó. Receber de Deus. Às vezes até a tua bênção está impedida de chegar nas tuas mãos. Porque você não quer fazer nada para Jesus. Nada você quer fazer. Você quer chegar e sentar. Ouvir. Ouvir o profeta falar. Receber uma profecia. Pela misericórdia de Deus. Mas na hora de fazer algo para Deus. O que tu faz oferecer naquele grande dia. Porque nós seremos cobrados, irmão. É sério servir a Deus. Não é algo passageiro de brincadeira emocional. É algo sério. É um compromisso. É uma aliança que você fez com o Pai. Daquele dia que você disse sim, Jesus. Hoje eu sou tua serva até o servo. Ali você fez uma aliança com o Pai. Você tem um compromisso com o reino de Deus. É como aqui na terra. Nós congregamos. Nós temos um compromisso. Nós temos um compromisso com aquela congregação. De adorar e reunir o Senhor. E quantos... Irmão. Só viram as costas. Sem dizer nem tchau. Porque não suportam a aprovação. Não suportam ouvir uma pregação de exaltação. Não suportam mais ouvir um pastor falar só naquilo da minha. Tem muitos assim. Porque nós temos que falar. E não é verdade. Muitos só querem ouvir. Coisinha que agrada o seu lado emocional. Mas se é uma palavra de conceito de ajuda. Já está lhe ferindo. E não é. Não. É o reino de Deus. É sério. As coisas celestiais. São sérias. São sérias. E Deus está levantando cada dia mais. Pessoas compromissadas com a sua palavra. Ele vai e busca. Ele encontra. Ele prepara. Ele prepara. E vai tirando aquele que não quer. Não quer não. Ele prepara outro. Porque Deus não precisa de mim. Deus tem que poder me fazer agora. Milhões de Antônio. E lançar todo mundo aí. Mas você quer ter aula dele. Para ele. E porque eu. Vou ficar. Em mão de braços cruzado. Sem fazer. Algo para o Senhor. Quando já. Não tem mais nem aquele ânimo. De ler a palavra. Do Senhor. Lembrar das suas lindas promessas. Já não toma mais nem posse. Procura mais. Confia na boca do que da própria palavra do Senhor. Confia mais no que o homem diz. Do que ele está escrito na palavra do Senhor. Todos nós. Que temos um chamado. Passamos pelo processo. E não é fácil. Diga que o pastor André. Vai chegar até aqui. Ele passou pelo processo. Que só ele Deus sabe. O que ele passou. Só ele Deus sabe. Para chegar até aqui. Nesse patamar de pastor. E ainda hoje passa. Porque não acaba não. É uma experiência. Ele vem atrás da outra. Para quem devia contar aqui para nós. O que nós espelhamos nele. Nós estamos aqui. Ouvimos e espelhamos nele. E é assim também na vida. Na vida de cada um dos servos deles que estão aqui. Passa por processo. Passa por processo. Para chegar. Até onde Deus quer. Passa por processo mesmo. Que você diz assim. Meu Deus. Será que eu vou suportar? Meu Deus. Será que eu vou suportar chegar até lá? Só não pode impedir a morte. Viu irmão? Porque Deus que é o dono da vida. Ele sabe o dia de nós. Vimos um para o dia de nos levar. Nós temos que ter muita vigilância. Porque nós vamos falar. Porque na hora da emoção. Fala assim coisa. Que meu Deus. Eu falei aquilo. Cuidado. Porque nós somos escravos. Do que nós falamos. Por isso que nós devemos ter. Bastante vigilância. Porque sai da nossa boca. Bastante vigilância mesmo. Hoje digo. Dentro da igreja. Dentro da casa do Senhor. Pessoas que tem carteirinha de missionário. E essa é aquela carteirinha de missionário. É uma oportunidade. Onde eu vou dizer. Se isso aqui for oportunidade. Que o pastor entregue inteiro. Mas isso aqui. Não vai me levar ao céu não. Não faz aqui só a representação. De onde eu concrego. Quem é seu pastor? O pastor Antônio. Onde você concrego. Está aqui. Porque não é bagunçado. E quantos irmãos. Estão sendo os vasos. De desuma. Diante do Senhor. Não querem mais nem pregar no ministério pequeno. Sabe por que eu não quero pregar no ministério pequeno? Porque eu quero desaparecer. Quero ser estrela. Quero ser divulgado. Ah eu sou missionário falando de tal. Quero ser divulgado. Não. Não vou naquele ministério pequeno não. Quando a gente faz um convite. Ah onde é? Essa congregação. Diz dessa forma. Ainda cobra para ministrar. O que é santo. O que é de Deus. O que não é nosso. É de Deus. É um Deus de graça. E quem é que não sabe. Que o missionário e o pastor. Não vive de uma obra em mão. Quem é que não sabe. Mas quando o vaso. Desenhorrando. O seu chamado. Não desenhorrar Deus não. Porque Deus. O poder é dele. Mas sujando. O seu chamado. E Deus lá de cima. Está vendo. Contemplando a atitude. Daquele homem e mulher de Deus. Que tem o chamado. Para ministrar. A palavra de Deus. Deus. Irmão. Eu posso pregar. Só com uma pessoa. Mas eu tenho um convite. Eu vou. Não sou pregadora de renome. Mas é aqui. Onde Deus. Está me dando oportunidade. É aqui. Essa oportunidade. Que o Senhor. Está me dando. E eu abraço. De todo o coração. Eu fico tão feliz. Irmão. Quando eu recebo. Um convite. Para ministrar. A palavra do Senhor. Eu ainda estou aprendendo. Eu estou aprendendo. Mas eu não quero. Ser aquele vaso. Que procura glória. Se batir. Porque vai pagar o preço. Tudo está no livro de contas. Senhor. Tudo está no livro de contas. E vai prestar conta. Nós iremos prestar conta. Dos nossos atos. Quantas pessoas. Qual é o obstáculo. Para vir até contar o testemunho. Ai. Eu tenho vergonha. De queima. Pelo amor de Deus. Eu sou uma família. Nós estamos aprendendo. De que você vai ter vergonha. Não vou não. Não vou lá na frente. Eu tenho vergonha de queima. Bom. É louvar o Senhor. É adorar o Senhor. Irmão. Louvar Deus todos os dias. Pela oportunidade que Ele me dá. Porque eu sei. Da onde o Senhor me tirou. Quando eu estava no mundo. Eu não me tinha esforço. Passa na conta do bar. Eu não me tinha esforço. Eu estava na festa. E hoje. Essa oportunidade. Que Deus não dá. Vai cessar. Essas oportunidades. Um dia. Essa conta aqui. Acabou. Ela vai fechar. Ela vai fechar. E muitas vão bater. Ela não tem mais que eu abrir. Não estará lá. Tem nós. A pregar a palavra. A orar. A suplicar. A derramar lágrimas. Quantas lágrimas tem derramado aqui dentro desse ministério. Pelas almas. Quantas oportunidades. Quantas oportunidades o pastor dá. Para cada um crescer no seu ministério. Se o seu ministério é de pregar. Ele dá oportunidade. E ele nos ensina. Às vezes eu vivo prestando a pregação. Prestando atenção. Do que ele fala. E eu disse. Ai eu disse. Meu Deus. Eu tenho que prestar mais atenção. Quando eu vou pregar. Dessa forma. Quem tem o dom de louvar. Ele dá oportunidade. Para você crescer no louvor. Porque um dia você vai ser chamado. Para ir ao ministério. Louvar o nome do Senhor. E não. Não tire a quintoésima. Eu sou do ministério tal. Ou bênção. Ou oportunidade linda. Né irmão. Porque hoje é poucos ministérios. Que dão oportunidade. Para nós crescermos espiritualmente. Os dons que Deus. Deus dá. Mas nós temos que dar. Passos. Para que venha a ser desenvolvido. Deus usa até um vaso. Para falar conosco. Eu vou te usar. Dessa forma. No louvor da ministração. Mas na nossa congregação. Onde nós estivermos. Se o pastor. Não dá oportunidade. Para nós crescermos. Como que nós vamos. Crescer. Como. Eu louvo a Deus. Simão. Pelos cultos da sexta-feira. Porque foi nos cultos da sexta-feira. Que eu. Que o Senhor disse. Eu estou te capacitando. Eu acho que ainda não estou. Da forma que o Senhor quer. Porque estou aprendendo. E eu acho bom. Quando o pastor. O André nos exalta. Tem que falar assim. Cuidado. Você se prega. Para não falar. De uma forma errada. É verdade. Cuidado. Nós que pregamos. Porque nós iremos prestar conta. Nós iremos prestar conta. Com o Pai Celestial. Nós estamos aqui. Para falar de Jesus. Aprender um com o outro. Porque o vaso. O verdadeiro vaso de ouro. Ele dá ouvido. Ao seu pastor. Ele ouve. E obedece. E cresce espiritualmente. Cresce espiritualmente. Porque quando chegar. Um tempo determinado. Está divulgado. Aquele. Aquela obra do Senhor. Aquele ministério. Aonde foi que tu cresceu. E vida serão. Irmão. Como é bom. Você se colocar. Na presença do Senhor. Como é bom. Você descer. A casa do olheiro. Porque o vaso. O vaso velho. O vaso velho. Tem que ser moldado. O Senhor. Vai quebrando. Vai tirando tudo aquilo. Glória a Deus. Ele vai moldando. Ai. Mas doi. O processo de transformação. Doi. O processo de transformação. É desagradável para nós. E Ele sabe a forma de trabalhar. Cada vida aqui. Porque cada um aqui. Vai ter um chamado. Cada um aqui. Deus ungiu. De forma. Que Ele quer. Mas tem um chamado. Cada um. Glória a Deus. Cada um de nós. Tem algo a ser. Revelado da parte do Senhor. Basta nós. Descer a casa do olheiro. Nos humilharmos. Buscar a presença do Senhor. Irmão. Quando eu tive. A primeira profecia. Que Deus usou. O pastor André. Que eu ia ministrar. Eu disse. Meu Deus. Eu não sei nem. Diferenciar de capítulo e versículo. Mas aí. O que aconteceu. Eu até ainda disse. Meu Deus. O pastor André. Está falando isso comigo. Mas depois. Eu pedi perdão. E sabe como Deus trabalhou. Na minha vida. Mesmo eu. Trêmulo. Na primeira vez. Que eu fui pregar. Preguei. Eu não sei. Basta o resto. Eu não sei. Para Deus. Fiquei. Trêmula. Trêmula. Mas. Ali fui engateando. Descendo. Eu desci. Na presença de Deus. Em oração. Em jejum. E na palavra. Glória a Deus. Para nos tornarmos. Irmão. Faz de honra. Na presença do Senhor. Tem que ter. A dedicação. Na palavra. Na oração. E no jejum. Na palavra. Na oração. E no jejum. E nos humilhar. Humilhação. Provação. Tudo isso. Faz parte. Do processo. De Deus. Nas nossas vidas. Do chamado. De Deus. Porque. Não é nós. Que escolhemos. O Senhor. Ele nos escolheu. Ele nos chamou. Ele nos chamou primeiro. Ele nos amou primeiro. O Senhor. Nos amou primeiro. Para que. Eu e você. O Deus. Vamos estar aqui. Falando. O poder. Falando da presença. Ele corre dele. Nós merecemos. Nada. Não merecemos. Nada. Vivemos. Porque ele é bom. Porque ele nos amou. Porque ele nos tirou. Pela presença. Ele pode. A maçã do pecado. E todo o processo. Dói. Mas vale a pena. Vale a pena. Deus te prova. Deus te prova. Para ver a tua fé. Diga que a tua fé. Está firmada. Glória a Deus. Se tu realmente queres. Estar. Fazendo a obra do Senhor. O caminho é espioso. Não é fácil. É espioso. Você vai ouvir coisa desagradável. Você vai ser apontada. É perseguição. Em vez. Mas Deus disse. Eu que tinha escolhido. O meu escolhido. É separado. Glória a Deus. Aleluia. E o Senhor está conosco. Glória a Deus. O Senhor está nesta caminhada. Com cada um de nós. Os tempos. São difíceis. Como se diz no livro de 2 Timóteo. Capítulo 3. Fala do tempo difícil. Trabalhosos. É esse tempo. E Paulo escrevendo. Ao pastor Timóteo. Né. É esse tempo dentro da igreja. A palavra do Senhor. É dentro da igreja. Como está difícil. Tem que trabalhar nossos. Os pastores administrar. As suas ovelhas. Às vezes ele não pode nem falar. Ele não é exaltado. Que ficou até intrigado com ele. Diz assim. Ele pode estar chato. Não vou mais alivando. É desse jeito. Nós estamos vivendo esse tempo. Nós estamos vivendo esse tempo. Deus cada dia está nos alertando. Por que que a palavra do Senhor é edificante? Para nós. E muitos não querem. Porque só ela. Vai abrir nossa mente espiritual. Vai fazer com que a gente se firme mais. Confiar mais. Mais e mais na palavra do Senhor. Ela nos traz fortaleza. Segurança. Que o amanhã pertence a Ele. E que há tempo para todas as coisas. O livro de Eclesiastes nos alerta. Deus nos alerta. Que há tempo para todas as coisas. Na vida do servo de Deus também. Não é só tempo ruim. Tem tempo bom. Porque Jesus é bom. É o dom de todas as coisas. Basta nós crer. E confiar. Tenha boa noite. Uma caminhada. A cruz é pesada. A cruz é compartilha com o teu irmão. Chama o pastor. A missionária. Estamos aqui em pastora. Está acontecendo isso. Está acontecendo dessa forma. O mundo é depressivo. Até dentro das igrejas. Sabe por que? Muitos se recusam só ali. Para ele mesmo. A sua dificuldade. Não. Nós estamos aqui como família. Um do outro. Compartilhando os momentos difíceis. Também os momentos bons. Né irmão? Porque tempo é trabalhoso. Tempos que antes. Estamos vivendo o dia de hoje. Pecado cada dia se alastrando. A fé esfriando. Cada dia que se passe. Você vai conversar com o quê? Gente. Você ouve da boca dele o quê? Desano. Desano. Ah. Eu não tenho mais ânimo. Desano. 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 Uma letra para a igreja. Para nós. Uma letra para nós. Porque se nós deixávamos de vir hoje na igreja. Aí vai aparecer o quê? Um pretexto do amanhã. Daquele pretexto do amanhã aparece o depois. Aí você já vai o quê? Esfriando. Vai começando a esfriar. Esfriar. Um pouco eu não vou mais. Aí Satanás vai da festa. Porque o diabo. Ele é esperto. Para roubar. Matar. E destruir. A fé dos cristões. Para confundir a nossa fé. A nossa caminhada com Cristo. Aquele que não estiver firme, irmão. Se perde. É por isso que nós temos que estar constantemente. Firme na palavra do Senhor. Firme na palavra do Senhor. Porque ela tem todo o poder. É a palavra de Deus. Que tem todo o poder. De luz do atado dia. Mal. É dia. São mal. O maligno está aí. A frieza espiritual. Está azalando. O como diz. Está dentro. Da casa do seu povo. Está assim. Mas Deus. Ele vai vir como juiz. Irá ajudar. Irá ajudar. Deus está todos os dias nos alertando. Se você abre o seu celular. Deus tem ali uma palavra para você. Na TV. Na rua. Na igreja. Deus está falando. Nesses últimos dias. São poucos. As pessoas. Missionários. Pastores. Que estão alertando. Mas tem pastores. Tem missionários. Até nos louvores. Deus está alertando. Deus está alertando. O louvor. Que a irmãs do Miriam louvou aqui. Porque te abades. A minha alma. Porque te perturba. Dentro de mim. Essa mensagem. Essa mensagem. Deus traz para nós. Porque nos deixamos nos abater. Porque se perturba dentro de mim. Ele intercede por nós. Deus. Ele é fiel para nos guardar. Contra os dias maus. Contra todo esse desano. Eu passei um dia assim. Orar às três da manhã. Porque tive uma grande luta com a minha mãe. E eu disse. Meu Deus. Eu preciso retornar. Ao meu encontro. Às três da manhã. Estou passando pela prova. Que o celular despertava. O celular deu problema. E a vida. Do homem e da mulher de Deus. Porque eu compromisso com o Senhor. Deus prova. Deus prova. Eu disse. Senhor envia teu anjo. Para me despertar. Às três da manhã. E três da manhã. O Senhor envia. Como Deus é fiel. Porque Deus não precisa de celular. Para despertar o cérebro dele não. Quando o cérebro de Deus. É quando o nosso quer. Encher-se da presença dele. Não precisa de celular não. E todo esse processo. Eu estou passando essa prova. Mas eu sei que Deus é meu lado. Vocês sabem o que eu me dei pela fé? É as provações. É o que nós passamos. Hoje eu posso ser vivo pela fé. O amanhã. A Deus pertence. O amanhã. Só Ele sabe. Só Ele sabe. Eu aprendi a confiar no Senhor. E sabe como eu aprendi a confiar no Senhor. Andar com a presença dele. Em busca da presença dele. Não foi na abundância. Não foi chorando. Foi descendo. Foi descendo. Descendo. Foi tirando isso. Foi tirando. Foi perdendo. Foi passando noites e noites acordada. Foi renunciando a esse banquete. Foi assim. E é assim que Deus nos quer. É renunciando. É buscando a presença dele. nas nossas vidas. Se queres ser um vaso. Um instrumento. Nas mãos do Senhor. Desce. Desce a casa do oneiro. Para que o nome do Senhor. Será glorificado na tua vida. Porque onde tu passares. A presença de Deus. Está lá na tua vida. Aonde tu fores. O Senhor é contigo. Aonde tu fores. Não te desanime. Não olhe nem para a direita. E nem para a esquerda. Problemas. Lutas. Necessidade. Problema familiar. Isso, irmã. Está acontecendo. E é acontecendo mesmo. Porque Jesus não prometeu. Nós temos uma mudança. Ele diz que o mundo tereis grandes aflições. Mas não tem distúrbio ou ânimo. Se tu tiveres bom ânimo. A tua vitória vem. Deus ouve todas as nossas orações. Todas as nossas orações que eu ouve. O Senhor ouve. Se está nuda no teu lar. Peneixa a necessidade. Irmão, desce. Irmão, não vai ali deixar o diabo roubar com a fé, não. Não vai deixar Satanás tirar o teu ânimo de buscar a Deus, não. A tua confiança no Senhor, não. Busca o Senhor. Está difícil? Busca. Chora. Rasga teu coração. Omine-te. Omine-te a uma casa de Israel. É nós. É nós, irmão. É nós que terminarmos em nos homenhar. Na presença do Senhor. É eu e você que cada dia, todos os dias, irmãos. Nós temos que orar. Tem gente que já nem chora mais na presença do Senhor. As joelhas, as joelhas alivinundam. Abra, mas não chora. Não se humilha. Não rasga seu coração diante do Pai. E como Deus quer ouvir. Quer a nossa intimidade com Ele. Né, irmão? Muitos querem ouvir a voz de Deus através de um profeta. Muitos põem a busca de um profeta. Para ouvir a voz do Senhor. Irmãos. Eu sei que é bom a gente ouvir. Eu sei que é bom a gente ouvir. Deus falando conosco através do profeta. Ainda existe. Através de tantos vasos quebrados. Mas ainda existe um vaso de homo aqui na terra. Porque esse Deus consegue para não se contaminar. Mas, irmão, para ouvir a voz do Senhor. Deus manda nós descer. A casa do orneiro. Da presença dEle. Porque Ele quer ouvir, irmão. O nosso clamor. Ele quer ouvir. Irmão, a nossa oração. Ele quer nossa santificação. Ele quer nossas renúncias. O Senhor quer transformação. O Senhor tem promessa de salvação. Com o teu filho. Com a tua família. Com o teu esposo. Não vamos desanimar. Vem as ondas. O mar e a água agitada. Mas Jesus está ali para acalmar. Para acalmar. Eu passei. Foi quase três meses. Da UPA para o hospital com minha mãe. Eu já estava tão desgastada. Já estava tão desgastada. Que o hospital não é bom. Eu já estava tão desgastada. Que eu disse. Meu Deus. E não aparece nenhum profeta aqui. Eu conversando com o Senhor. Não aparece nenhum profeta aqui para falar nada para mim. O que é que está acontecendo? Irmãos. Mas Deus é bom. Deus é maravilhoso. Por isso que cada dia eu chego nas pernas do Senhor. E eu tive um sonho. Tive um sonho. O Senhor falava comigo. Filha. Três dias. Tu vai ao monte. Orar. Deus usava uma pessoa no meu sonho. Eu nunca vi. E o Senhor falou comigo. Vai três dias no monte. Carmel. Orar. E tu vai ver o que eu vou fazer. Tu vai te surpreender. Oh irmão. Eu tive esse sonho de terça para a quarta. Minha mãe já estava nesse processo. De hospital a UPA. E o Senhor falou comigo. Eu estava em busca de um profeta. Ele mesmo veio. E esses três dias. Eu fui guarda. Toda animada. Minha mãe em casa. Não tinha nada que eu perdi. O que é que eu ia? Na quinta-feira. Minha mãe. A mãe se eu pior. Perdeu todo o movimento das pernas. E fiquei destruturada. Eu disse. Meu Deus. O que é que está acontecendo? Três dias para vir no monte. Vai fazer o segundo dia. Minha mãe passa mal. Tem que correr. Com ela no hospital. Para internar. O médico falou. Não. Sua mãe tem que ficar internada. Eu disse. Meu Deus. Aí eu falei. Não. Não vou no monte mais não. Porque minha mãe está internada. Ela não vou no monte mais não. E minha irmã ligou para mim. Eu estou chegando aí. Vai para o seu propósito no monte. Não deixe de ir. Porque o diabo quer roubar a sua bênção. E eu disse. Se passei o dia sem comer. Cansada. Desgastada. De lutar. Eu disse. Eu não tenho nem força para orar. Mas três horas da tarde. Meio com a ver. E eu desci para o monte. Lá no monte. Cheguei. Diretamente do hospital. Não vim nem em casa. Para você ver. Para nós torná-los. O vanço de honra e de fé. Irmão. O processo é dolorido. O processo é dolorido mesmo. Nós não fazemos o que nós queremos. Ou então se quebra na frente. E eu peguei minha modinha. Fui três da tarde para o monte. Subia o monte. Tinha pouca gente. Orei. Entreguei para Deus. Cheguei em casa. Foi seis horas. Tomei banho. Esperei que eu dormia. Passava o monte do hospital. Minha irmã veio. E fui. Quando deu dez horas da noite. Minha mãe começou a passar mal. A pressão aumentou. E foi no segundo dia. A pressão aumentou. O médico ficou preocupado com ela. Perdeu a voz. Minha mãe. E eu olhando para mim. Todo o processo. Eu disse. Meu Deus. O que está acontecendo? Então eu falava. Eu acho que eu dormia. Sem três dias no monte. Hoje no segundo dia. E tudo está indo ao contrário. Meu Deus. O que está acontecendo? E eu falava com Deus. E aí eu fui medicada. E eu fiquei olhando para ela. Irmãos. Mas quando chegou na sexta-feira. Por três dias. Aí minha irmã chegou. Eu fui para o monte. Lá orei. Entreguei em três dias. Oh, a barra da igreja. Você sabe que um milagre. O que é milagre. O que é milagre. Hoje eu posso contar para você. O que é milagre. Milagre. Irmãos. Na sexta-feira. Minha mãe. Acontou. Totalmente diferente. Glória a Deus. Falando. Conversando. O seu subconsciente. Anotar o normal. Glória a Deus. Sessou toda aquela fraqueza nela. Toda aquela fraqueza. Sentou na cama. Botei ela para sentar na cadeira. E um milagre. Deus não falou para mim que ia me surpreender? Que ia me surpreender? Que ia me surpreender? Pois é assim. Às vezes a gente busca resposta através de um profeta. Eu buscava a resposta de todo aquele meu sofrimento. Daquele processo de um profeta. E Deus falou assim. Desce. Desce na minha presença. Desce. Eu vou te surpreender. E Deus faz isso. Deus deu um grande livramento de morte para a minha mãe. Foi um grande livramento. Quem estava aqui numa quarta-feira. Que o pastor convidou a mulher de Deus para cá. Que eu fui chamada aqui na frente. Nunca esqueci daquela profecia. Que aquela mulher. Que o Senhor falou na boca daquela mulher. Porque quando é de Deus é o profundo. É o profundo irmão. Quando vem do Senhor. É o profundo que Deus fala. E Deus usou aquela mulher para mim. Tudo que eu tinha passado. Que o Senhor tinha dado um livramento de morte para a minha mãe. Sabe por que? Que Deus voltou nesse trete ao monte. Porque ele sabia como ia ficar. Logo no começo irmão. Do meu chamado. Convidar ela para pregar. Para me lembrar. A minha mãe adoeceu. E eu que cuido. Estou com ela. Eu cheguei até a dispensar. Uma pregação. Porque ela estava mal. Tive que levar para o hospital. Eu dizia. Meu Deus. Eu pensava na obra de Deus. Eu pensava nela. Eu pensava na obra de Deus. Eu pensava nela. Eu dizia. Meu Deus. O que eu vou fazer? Mesmo assim o que eu me adotava. Eu dizia. Mãe. Quando saí da igreja. Saí da igreja. Era assim que me perguntavam. Mas o Senhor Deus sabe. O que eu passei. O Senhor Deus sabe. Eu vou te acordar da minha mãe. A 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 minha mãe. E Deus usou aquela mulher de Deus. E falou. Não. Eu não sabe. Que eu dei um livramento. E eu sei. Que foi Deus que lhe dava a minha mãe. Porque o médico falou assim. Só um milagre na vida da sua mãe. Pela idade. Que ela tem. E ela. E ela tem o começo de amecer. Então Deus deu o livramento para a morte. Deus deu o livramento para ela. Porque Deus sabe. A nossa estrutura. Eu sei que o chamado é de Deus na minha vida. Mas Deus sabe. Aqui na terra. Eu dependo tanto da minha mãe. Como eu estou feliz. Porque ela está bem. E Deus sabe de todas as coisas. Isso tem uma diversa. Mas eu sempre tenho o poder. Para todas as coisas. Eu ia ficar um pouco abalada. Porque a gente diz. Se não se abala. Abala irmão. A peca não é bom. Abala. Mas Deus foi tão misericordioso comigo. Eu conto que se tem testemunho de fé. Para a igreja. De fé para nós. Como eu sou grata a Deus. Eu nunca esqueci. O que aquela profeta disse para mim. Nunca esqueci. Porque ela. E disse. Foi o próprio Deus. Que falou. O próprio Deus. Enquanto Deus fala. Deus fala. Deus é fiel. Amém. Amém. E já tem com a gente. Confirma. E tudo na vida ali. Confirmou comigo. Deus me falou. Naquela noite. Foi lindo e maravilhoso. E hoje eu sou glória. Fico em nome do Senhor. E digo para a igreja. Vale a pena você orar. Vale a pena você buscar. Vale a pena você ouvir a voz de Deus. Vale a pena você obedecer. Vale a pena você descer. A partir de hoje Senhor. Eu vou fazer uma aliança. Eu quero descer na tua presença. Eu quero te buscar mais. Eu quero depender totalmente de ti. Eu vou descer na tua palavra. A partir de hoje. A partir de hoje. Eu vou levantar propósito. De jejum. A partir de hoje. Eu vou levantar propósito. De oração. A partir de hoje. Eu vou levantar propósito. De louvor. Dentro da minha casa. É na igreja. Eu vou levantar propósito. Eu quero ser um filho de propósito. Na tua presença. E Deus. Só tem. Benção. Honra para ti. Porque Ele cuida dos nossos. Quantas vezes. O profeta me chama aqui. Não é porque eu mereço não. Não é porque a missa Maratona merece não. Mas Deus sabe. Deus sabe irmão. O que eu tenho passado. O que você passa na sua casa. Só Deus sabe. Ele conhece o desejo do teu coração. Coisa as tuas lágrimas. O vaso de ouro. Ele não tem hora para dormir. Ele não tem hora para acordar. Ele não come o que quer. Ele não fala o que quer. Ele ouve as vezes até uma ofensa. E ele tem que ficar calado. Calado. Ele tem que orar. Pelos seus adversários. Ele tem que orar pelos seus inimigos. Ele tem que orar. Tem que ser totalmente modificado. Começa por dentro. Por dentro. Senhor limpa. Purifica meu coração. Lava meu coração. Lava minha mente. E Deus a mim vai dizer. Aquela serva quer. Aquele servo quer. Aquele servo quer. Aquele servo me busca. Ele quer ser cheio do meu olho. Cheio da minha presença. Porque ele tem que calar comigo. E Deus é meu para cumprir. Glória. Eu só te digo amado em Cristo. Confia no Senhor. Ele tem que orar o meu coração. Glória a Deus. Não importa. Quem vai acreditar. Aleluia. Não importa. O importante. É que Deus está contigo. O importante é a promessa de Deus. Na sua vida. Glória. Ele é fiel para cumprir. As suas promessas. Quem te prometeu. Não tome. Não tome. Mas só cuide das promessas que Deus te fez. Às vezes a promessa está dando. Não. Ele sabe o dia e a hora. Ele sabe o dia e a hora. De te abençoar. Ele sabe o dia e a hora de mudar a tua história. Mas tu tem que descer na presença dele. Tem que descer na presença dele. E fazer a vontade dele. Para que ele possa ser um vaso. Um instrumento. Usado nas mãos do Senhor. Não olhe para o homem. Porque o homem é falho. Se porque é ser um vaso. Usado na presença do Senhor. Não busca a presença do homem. Busca a presença do Pai. Aprenda a buscar. A presença de Deus. Aprenda a buscar. Sabedoria. Em Deus. Em Deus. Peça ao Pai. Ao Filho e ao Espírito Santo. Para te capacitar. No ministério que Deus te chamou. Como eu tenho pedido ao Senhor. Senhor, não sei nem falar. Me capacita. Cada dia eu quero aprender de ti. Espírito Santo intercede comigo onde eu vou. Para que o nome do Senhor seja glorificado. Que diminua eu, Senhor. Que eu desapareça. E Ele aparece na minha vida. Que o Senhor venha aparecer. Nas nossas vidas. Quantos vasos estão buscando amor para si mesmo. Aparecendo. Se divulgando o melhor profeta. Se divulgando o melhor pregador. Querem o Estado para si. E não é assim. Nós temos que buscar a presença. Diminuir. Descer. Para que o Senhor cresça em nós. Busca de alma. Alma. Em busca de almas. Nós temos que sair. Em busca de alma. Não. Porque o dia do Senhor está próximo. O dia do Senhor está próximo. Igreja. A igreja tem que estar em alerta. Já preparada. Para esse dia. Porque os sinais estão aí. Jesus está alertando. Jesus está alertando. O sinal da vida de Jesus. A criança. Jesus está alertando. A igreja dele. Vamos chegar mais para perto. Para perto do Senhor. Pegar na mão dele. E não soltar. E não soltar a mão do Senhor. Porque o Senhor não solta a nossa mão. Nós é que soltamos a mão do Senhor. Porque o Senhor é exiloso. Ele é Pai. Amada igreja. E que essa palavra. Amada igreja. Venha falar. Ao meu coração. E ao seu coração. Essa noite. Amém. Que nós venhamos saindo ali com a certeza. Amém. Que venhamos ser vastos usados na presença do Pai. Que essa palavra. Você guarde no seu coração. Porque é a palavra que Ele vai nos edificar. É a santa palavra de Deus. É o alerta. E o Senhor está falando conosco hoje esta noite. Glória. O Senhor nos ama. Ele cuida de nós. O Senhor tem um compromisso. É com a igreja dele. Ele cuida de nós. Assim, amada igreja. Eu já agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus. Deus mandou com a amada igreja. Através da santa palavra dEle. A santa palavra dEle. É que vai mudar o nosso caráter. É que vai nos ajudar. Nesta caminhada. Não é fácil. Mas é grandioso. Porque nós estamos em nome do Senhor. Em nome do Senhor. É que nós estamos. Amém. Pois é essa oportunidade. Eu agradeço em nome de Jesus. Que você ouve a bênção ao pastor André. É cada irmão que vier ouvir o que é de Deus esta noite. Amém. 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 Amém.